Boa tarde, galerinha do Pré-Omar. Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, como vocês estão? Tudo certinho? Preparados para o nosso dia de hoje? Vamos dar continuidade no nosso varal da saudade? Quais os nomes será que terão aqui hoje? Vamos descobrir juntos? Começando por esse vestido lindo de pérolas com o nome da... Luiz! Tudo bom, meu amor? Como você está? A Prof. Fran está com muita saudade da princesa linda. Temos também o nome do Enzo. Tudo bom, meu amor? Como o Enzo está? A Prof. Fran está com muita saudade. Temos também o nome do Pablo. Tudo bom, meu amor? Como você está, Pablinho? A Prof. Fran está com muita saudade do Pablinho. E temos também o nome do Heitor. Tudo bom, meu amor? Como você está? A Prof. Fran está com muita saudade. Olha que lindo que ficou esse nosso varal hoje. Transbordando de saudade, galerinha. Que saudade da turminha do Pré-Omar. Vamos fazer a nossa oração para começarmos o nosso dia? Juntem as mãozinhas. Querido Pai, bondoso Deus, primeiramente, queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Por tu nos dar saúde, por nós termos uma casinha para morar, alimento para comer, o papai e a mamãe. Obrigada por tudo, Senhor. Queremos sempre te colocar a nossa vida, Senhor. A nossa vida em tuas mãos. Amém! Que coisa linda, né, galerinha? E hoje nós finalizamos o nosso varal da saudade. Todos os amigos foram o nosso varal da saudade, né, galerinha? Porque a Prof. Fran quer agradecer. Obrigada por vocês estarem fazendo as atividades, acompanhando as videoaulas. Obrigada por tudo, meus amores. Obrigada, famílias. Ó, dedinho para cima pelo empenho de vocês. Logo, logo, nós vamos estar aqui na nossa escola, né, galerinha? Para matar a nossa saudade. Que delícia! Agora vamos para as nossas atividades no livro? Vem com a Prof. Fran! Estamos começando mais um dia de atividades, meus amores. Vamos dar início na página 188. Vem comigo! Além das estampas, as roupas podem ser enfeitadas com fitas, rendas, bordados, brilhos e até com pedras preciosas. Olhem só! Observem aqui o que a Prof. Fran trouxe aqui. Alguns tipos de fitas. Olhem só que as roupas podem ser enfeitadas. Tem essa vermelha de listinha. Temos também essa aqui de poá. Olha que lindinha! Eu adorei essa de poá. Temos essa com brilho. Nossa, olha que chique, galera! Muito elegante, não é mesmo? Temos com chatez. Quantos tipos de fitas e rendas, né, meus amores? O que vocês deverão fazer? Então, cubra os pontilhados para continuar os desenhos dos enfeites. Vocês irão pegar o lápis de cor na cor azul, verde, vermelha e este aqui é um azul também para cobrir o tracejado e continuar o enfeite, meus amores. Depois que vocês fizerem isso, olhem só! Como seria uma roupa com algum desses enfeites? Em uma folha à parte, vocês irão fazer o desenho para representar a sua resposta, tá bom, meus amores? Então, em uma folha à parte, vocês irão fazer como seria uma roupa com esses enfeites. Já voltamos para a próxima página. A página 189, observe o que nós temos aqui, meus amores. A Prof. Fran vai fazer uma leitura. Deixa, adivinha, o que é, o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. O que será que é, meus amores? Nós vamos descobrir aqui no livro, vem comigo. Através das iniciais destas figuras. Observe que nós temos aqui um boné, óculos e ovo. Com o auxílio da família, vocês irão juntar estas letras e descobrir qual a resposta da adivinha. Descobriram aí, meus amores? Isto mesmo é o botão! Botão que nós utilizamos nas roupas, nos casacos, né, galerinha? Vocês irão observar aqui no livro todos os botões verdes. Hum, cadê os botões verdes desta imagem? Façam um círculo ou um X em cima dos mesmos. Depois, vocês irão... Quantos botões vocês encontraram? Registrem esta quantidade neste espaço aqui. Vocês podem registrar através de bolinhas, risquinhos, com numerais, com botões, da maneira que vocês quiserem. Combinado? Registrem esta quantidade. Agora, a Prof. Fran estava quase esquecendo. Olha o que eu trouxe para mostrar para vocês. Alguns tipos de botões, meus amores. Olha aqui. O que a Prof. Fran trouxe? Que lindo estes botões! Tem botões coloridos, de vários tamanhos. Olhem só! Tem de menino, tem de menina. Que coisa linda, meus amores! Já imaginaram um casaco com estes botões lindos? Eu quero um casaco destes para mim. Que legal, né? Existem vários tipos de botões e tamanhos. Olha que descoberta incrível que nós fizemos na nossa aula de hoje, né, meus amores? Já volto para a nossa próxima página. Na página 190, olhem só! Na página anterior, você encontrou nove botões verdes. Existe o mesmo, meus amores. Estamos descobrindo o numeral nove. Olhem só como nós fizemos ele. É uma bolinha e um risquinho para baixo. Vamos contar com a Prof. Fran aqui? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Temos nove figuras, meus amores! Que numeral legal que nós estamos aprendendo hoje, né? Agora, vocês irão pegar o lápis de escrever. Vocês lembram, né? Qual o lápis de escrever? Isto mesmo! Aquele que tem a pontinha cinza. Irão passar em cima do tracejado do número nove, meus amores. E depois, tentar reproduzir o mesmo. Do jeitinho de vocês. E com o auxílio da família. Combinado, meus amores? Agora, nós vamos para a nossa atividade diferente de hoje. Vai ser muito legal e divertida. Vem comigo! Galerinha, olhem só onde a Prof. Fran está. No pátio da nossa escola. E olha o que tem atrás da Prof. Fran. O nosso brinquedão. Que saudade, né, galerinha? Me contem uma coisa. Qual o número que nós aprendemos hoje? Isto mesmo! Número nove! Olhem só! Venha com a Prof. Fran para nós fazermos uns dedinhos. Qual o número nove? É uma mãozinha cheia e outra mãozinha com quatro dedinhos. Conseguiram fazer aí? Tenho certeza que sim! A nossa atividade de hoje vai ser muito diferente. Vocês irão fazer no pátio da casa de vocês. Ou na sala. Em qualquer lugar que vocês quiserem. Peçam para a mamãe fazer o contorno do número nove. Sabe o que vocês vão fazer? Passar em cima do contorno. Um pezinho de cada vez, galerinha. Tem que se equilibrar. Segura! Será que vocês vão conseguir? Eu gostei tanto dessa brincadeira que eu vou até fazer de novo. Vem comigo! Agora, meus amores, que nós já fizemos essa atividade. E que atividade divertida, né galera? Olha quantas coisas nós trabalhamos. Nós vimos os numerais, nós trabalhamos a motricidade ampla, o equilíbrio. Quantas coisas legais, né galera? Agora, nós vamos quantificar o número nove. O que vocês vão fazer? Vocês irão separar alguns brinquedos. A Prof. Fran está usando ursinho de pelúcia. Olhem só, quantos ursinhos de pelúcia. Para nós quantificarmos o número nove. Vamos lá então? Vem comigo de novo! Então, galerinha, fizeram aí junto com a Prof. Fran? Vocês já observaram que a Prof. Fran fez fumar animais de pelúcia? E você sabe por quê? Porque nós vimos algumas estampas de animais hoje na nossa aula, né galerinha? Olhem só! A nossa zebra, a mesma que a gente fez a atividade no livro. Vamos contar então para finalizarmos juntas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove animais! Vocês podem fazer essa atividade aí na casa de vocês? Com animais de pelúcia ou com brinquedos, com o que vocês tiverem, tá bom meus amores? Façam e mandem foto para a Prof. Fran! Tchau, galerinha, até!